Esqueceu de pagar a conta de luz e ficou sem energia no final de semana? Saiba que, agora, de acordo com a Resolução 1000 da ANEEL, as distribuidoras não podem suspender o fornecimento de energia às sextas-feiras, aos sábados, aos domingos, em feriados ou em vésperas de feriados. Fique atento! Antes de cortar a energia, a distribuidora deve avisar por escrito ao consumidor o dia inicial da suspensão. ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica